Nós estamos aqui para informar a população de que nós fazemos parte da planificação, que é uma proposta federal, onde os municípios fazem essa pactuação e nós fazemos o treinamento de toda a equipe. E diante dessa proposta do governo federal, nós treinamos a aplicação da equipe para que ela entre nos moldes de trabalho que são exigidos. E diante disso, de acordo com as exigências, nós vamos nos qualificando e prestando todo esse serviço e prestando contas de como está sendo feito o escritório regional. Bom, e como que subtilha essas três premiações aqui pelo PENAS? Essas premiações foram, de acordo com as fases, do Planifica. Nós estamos num momento onde a casinha do Planifica já foi moldada e já foi expandida. Todas as unidades já estão executando o novo modelo de trabalho, né? Do exigido pelo Ministério da Saúde. E diante disso, foi feita uma oficina na região sul. E nós fizemos a inserção dos trabalhos que são feitos aqui no nosso município. De três projetos. E os três projetos foram premiados. São projetos que já são feitos, já estão inseridos, né? Talvez a população não perceba, porque já é rotina esse trabalho. Mas que ele é realizado aqui no nosso município. Nós não sabemos como é feito em outros locais, né? Diante disso, nós fomos premiados e ficamos muito felizes, né? Mais um momento que mostra aí, né? Os trilhos da saúde aqui em que outro lugar. Sim. Toda essa dedicação, todo esse empenho é para que a população tenha a melhor qualidade, o melhor atendimento e que a saúde seja a prioridade para essa gestão, né? Então, vamos lá.